Vamos com mais informação ao vivo porque a Polícia de Joinville realiza uma operação nesse momento para prender suspeitos de assaltar hotéis de luxo lá na região norte. Sabrina Aguiar, muito bom dia, uma ótima sexta-feira, as informações contigo, Sabrina. Bom dia, essa operação iniciou nas primeiras horas da manhã dessa sexta-feira e de acordo com as informações repassadas pela Polícia Civil e também o delegado que está à frente desse trabalho das investigações, Murilo Batalha, cinco suspeitos estão presos. Um deles em Jaraguá do Sul e os outros quatro aqui em Joinville. São cinco homens. Todos esses suspeitos presos já foram levados para a central de polícia. E a suspeita principal é como você falou, Zanotto, eles agiam aqui em Joinville com assaltos em hotéis de luxo. Nós temos até algumas imagens que a própria polícia divulgou apuradas durante as investigações e as informações repassadas até o momento é de que essa quadrilha agia na madrugada, rendia funcionários, também hóspedes que pudessem estar ali naquele momento e o principal alvo era o cofre. Mas também outros pertences acabavam sendo levados, como celulares, joias, enfim. Inclusive, de acordo ainda com a investigação, não foi repassado se nessa operação alguns desses pertences foram apreendidos. Detalhe, segundo o próprio delegado, essa quadrilha agia com muita violência, agredindo inclusive as vítimas. Além desses cinco suspeitos, a operação continua porque um ainda está foragido, Zanotto.